Quais os direitos do trabalhador no caso de um acidente de trajeto? Pergunta muito interessante. Primeiro é preciso saber que o acidente de trajeto é aquele sofrido pelo trabalhador no deslocamento, no percurso da casa para o trabalho ou do trabalho para a casa. Este acidente é equiparado ao acidente de trabalho. Embora aconteça fora da empresa, para a lei trabalhista é como se acontecesse dentro da empresa. Por isso, ele tem a mesma condição de um acidente de trabalho. Assim, se o empregado comprovar que o acidente ocorreu por culpa da empresa, como, por exemplo, se ela fornece o transporte para os trabalhadores e este veículo se envolve em um acidente, como em outras situações, o trabalhador pode ter direito ao recebimento de indenizações. Desta forma, como no caso de acidente de trabalho, o trabalhador pode ter direito ao recebimento de indenização por danos morais, por conta do prejuízo emocional que sofreu, ou ainda o ressarcimento das despesas que gastou por conta do acidente, com médicos, com fisioterapia, com medicamentos, e, claro, pode ter direito ao recebimento de uma pensão vitalícia, se comprovar que teve diminuída a sua condição de trabalho por conta do acidente.